Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na minha conta principal. Faz muito tempo que eu acho que eu não trago vídeo da minha conta principal. Porque é o seguinte, galera, como vocês viram no vídeo, no vídeo não, no título, iremos maximizar mais uma carta do meu deck, mano. E vamos lá. Ó, eu não vou fazer enrolação nessa parada não, mano. Vocês sabem que eu não sou nada de enrolar. Eu vou conseguir maximizar uma carta e ainda vou upar mais uma. Então vamos lá pra vocês verem qual carta que vai ser. E é o seguinte, vamos maximizar essa hordinha de servos maravilhosa que vai fazer uma puta diferença no meu deck. E também vamos upar a gangue de goblins que eu acho que vai ser melhor a gangue pro nível 12 do que o zap, tá? Porque o zap eu uso mais ele pra quando o cara tem Torre Inferno pra eu poder dar mais tempo pro meu gigante. Então é isso aí, vamos lá. Vamos começar o pano aqui. A nossa ordita de servos para nível 13. Oh my god. Mais uma carta nível máximo aqui pra gente. E bora colocar também a nossa gangue de goblins para o nível 12, mano. Muito bom. Show de bola. Então estamos aqui com mais uma carta maximizada no meu deck. E vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar uma vez com este deck aqui, que é o meu principal. E com este deck aqui também, que é nada mais nada menos que um deck bait, tá? Vamos começar com esse deck bait aqui pra ver qual que é da parada. Só colocar o balde pra abrir aqui. Vamos embora ver o que vai rolar com esse deck meu. Vamos lá, pegamos o Bruno Marzano do Brasil Avengers. Vou colocar você aqui. Beleza. Tá bom, mano. Tá indo bem. A gente vai dar bastante dano ali. Eu vou só jogar o Mago de Gila aqui atrás pra ver o que ele vai fazer. Ok. Beleza. Vou jogar os Barbaros divididos aqui. Vamos lá. Beleza. Galera. Beleza. A defesa foi muito boa, mano. Sério, foi muito boa a defesa ali. Agora a gente vai testar a nossa horda nível máximo. Olha lá, nossa horda nível máximo lá, ó. Acabamos com o elixir dele e talvez derrubamos a torre, mano. Sensacional, mano. Muito boa. Esse ataque foi o melhor do que o primeiro. Testamos aqui nossa horda de servos nível máximo. Conseguimos tirar a vantagem que ele tinha do coletor e ainda derrubamos uma torre dele, mano. Melhor impossível. Bora jogar a princesinha aqui. Bora jogar a barril lá em cima. Beleza. Golem de gelo aqui. Provavelmente ele vai jogar as três mosqueteiras todas juntas. É, desconfiei que ele ia fazer isso. Aí a gente faz o quê? Faz isso aqui, ó. Beleza. Bota você aqui. Já vou mandar um bom jogo porque dificilmente ele vai levar aqui, mano. Bora botar você aqui. Ah, o cara já desistiu, já. Realmente não tinha como, mano. Boa sorte. Boa sorte, cara. É nóis. Tamo junto. Até a próxima batalha, mano. Eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse ganho, o cara ia me zoar pra caramba. Ia mandar chorinha, mandar os caralho a quatro aí. Então, primeiro deck, o deck baitzinho show. Funcionado com sucesso. Vamos para o segundo deck aqui, que é um deck mais trabalhado ali. É um deck, mano, que eu já uso há um bom tempo. Conforme tem variações de cartas, né? Algumas cartas sofrem buff e outras cartas são nerfadas. Eu vou alterando o meu deck conforme eu vejo a necessidade. Vou começar rodando o meu deck aqui, ó. Beleza. Já comecei ele mal já, mano. Já comecei mal porque... Ah, mas tudo bem que ele gastou um zap sem absoluta necessidade, velho. Ah, não. Boa, beleza, beleza. Não vou gastar mais nada, eu acho que já tá de boas. Vou fazer o seguinte. Vamos jogar aqui, ó. Mineiro e a nossa horda pra ver como é que ela se sai. Bora um zap aqui. Beleza, muito bom, velho. Show de bola. Beleza. Tranquilo. Demos bastante dano lá na torre dele. Eu acho que eu vou sofrer esse dano aí, mano. Eu acho que... Acho que é tranquilo eu... Beleza, só deu uma porradinha ali da arqueira. Tudo bem, nada de mal. Vamos botar o gigante aqui agora. O problema é o executor dele, mano. O executor contra o meu deck é bizarramente desgracento, mano. Bora matar a P.E.K.K. Você vai matar a P.E.K.K. é de boa, mano. Depois se a gente tomar um dano ali pro executor... Pá, beleza. Não vai acontecer, então de boas. Sem problema. Bora jogar nossa gangue aqui. Ele vai zapar. Beleza. Tranquilo. Ah, não, mano. Beleza. Levamos a torre? Não, beleza. Ah, tá bom. Tá, tá. Ah, o problema, mano, que eu preciso segurar esse executor, velho. Bora botar você aqui. Bora botar você aqui. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Vou zapar lá que você não fudeu, mano. É. Ele vai levar ali, mas a gente zapou, mano. Bora botar a bruxa aqui porque eu não posso tomar dano também, não. Segura aí, beleza. Segurei o dano. Mano, executor que me lasca, velho. Vamos lá. Vou botar o gigante aqui. Bora colocar o gole de gelo aqui. Espírito de gelo, né? Bora botar você aqui. Bora botar você aqui. Bora botar você aqui. O cara, é o cara do elixir infinito, mano. Cê é louco. Uou, ganhamos? Boa, moleque. É só ter calma, queridos. É só ter calma, mano. Deixa o cara atacar com tudo. Botando elixir na... Tá, tá, tá. Aí quando a gente mete um contra-ataque, fi, já era. Ele já tinha gastado também a... Como é que chama? O veneno. Gastou o veneno, fi. Deu uma abertura pra gente usar a nossa horda de servos. E aí, filho, no contra-ataque ali. Gigante mineiro, horda de servos. Acabou, GG, é nóis. Mas, bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo. Também fazemos live lá na Twitch todos os dias. Então, primeiro, o link aí na descrição se você quiser se inscrever lá no canal pra acompanhar todas as lives. É isso aí, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!